Saber que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Beleza, galera, vou tá mostrando para vocês aqui duas Valkyria, mano. Vai tá saindo de graça hoje, beleza? Lembrando que teve alguns links vazados, que nem essa primeira aqui não vazou o link, beleza? Essa primeira aqui vai tá saindo às 19h, galera, e vai ter 2.000 de estoque. E o link vai tá sendo solto um minuto antes, beleza? Então, às 18h... 18h e quanto? 18h59, já tá perdido o horário, mano. 18h59 vai tá saindo o link dessa Valkyria aqui, que ela foi vazada, beleza? Já essa Valkyria aqui também, galera, vai tá saindo às 20h, beleza? Então, às 19h vai ter uma Valkyria e às 20h vai ter outra Valkyria, beleza? Lembrando que esse link aqui, galera, também foi vazado, beleza? Então, pode ser que ela esmude, beleza? Esse aqui não vai mudar, não, porque nem lançaram ainda. Mas pode tá vendo aqui uma Valkyria, já tá com o nome Free aqui, e Free também, mano. Como eu falei, galera, às 20h, esse aqui é o link vazado, mas eu vou tá deixando o link na descrição, hein? Caso alguém queira, tá dando edinha, tá testando, pra ver como que vai tá ficando, beleza? Beleza? Lembrando, deixa o like, se inscreve, ativa a certificação, valeu, fica Deus com Deus, até o próximo vídeo e tchau!